Olá pessoal tudo bem com vocês? Para quem não me conhece meu nome é Fábio e hoje nós vamos fazer um vídeo bem rapidinho falando sobre como fazer mudas de flor de maio você está vendo a diferença de uma para outra, a outra já brotou, está com as flores muito lindas e essa daqui está começando a sair os botões e interessante que é na mesma época fica aí no vídeo até o final que você vai entender porque desse processo de uma ter saído e a outra ainda não eu vou fazer o processo aqui para que você possa ter bastante mudas, certo? eu vou tirar aqui para que você possa ver que ela aqui já está totalmente enraizando, está vendo? ela está totalmente enraizando e aí talvez você não está conseguindo que a sua saia raízes e você vai entender nesse vídeo porque que isso acontece se você ainda não deixou o seu like, assiste até o final, deixa o seu like aí para ver se você realmente vai gostar do vídeo se não gostar, entendeu? você não precisa dar o like mas gostando do vídeo, deixa o like, comenta, compartilha e se inscreve no canal se não for inscrito vamos diretamente ao ponto para justamente a gente não ficar conversando demais porque essa rosa, essa flor de maio saiu aqui e essa não essa aqui eu adubei porque o meu adubo eu faço aqui com casca de ovo ou seja, eu cozinho por 10 minutos, eu tenho um vídeo mostrando aí vou deixar na tela final, eu cozinho aqui essa água aqui os nutrientes saem na água, está ok? e eu coloco nela aqui e essa daqui é de uma amiga minha, ela pediu para me deixar aqui e eu comecei já a tratar ela e ela não tinha botão nenhum você já vê que ela já está começando a sair e daqui a pouco, poucos dias, ela já vai estar como esta daqui mas o intuito desse vídeo é falar sobre as mudas e nós vamos tirar a muda como é que tira uma muda, Fábio? uma muda, você vai ver simplesmente uma flor de maio muito bonita como essa aqui, certo? um detalhe, você tem que ver se ela está sadia, bonita eu não vou tirar, arrancar ela daqui justamente porque ela está saindo a brotação, certo? nós estamos agora no outono, estou falando em maio e está perto de junho, que é o inverno no inverno, você não faz muda, certo? e por que não faz muda? porque no inverno, ela vai ter uma baixa porcentagem de brotação para que as raízes venham sair essa daqui, eu fiz há uns dois meses atrás ela já está saindo, certo? agora, porque já está em maio então você sempre faz um mês ou dois meses antes de maio que ainda nós estamos no outono no inverno, de jeito, de forma alguma porque você não vai ter esse sucesso aí que você está querendo então para você tirar a muda é muito fácil você pode puxar com a mão como eu disse, eu não vou puxar por causa da brotação agora mas você puxando com a mão, você puxou, você vai preparar um bom substrato e que substrato é esse? uma terra vegetal se você tiver farinha de osso, você coloca mas o que eu coloco aqui é simplesmente uma terra vegetal uma terra preta, uma terra boa tá ok? coloco aqui também esterco ou de gado ou de galinha ou de coelho que é o meu caso aqui em casa que eu tenho e depois eu não rego com a água normal com cloro, nada disso eu rego justamente com essa água aqui que tem casca de ovo que eu cozinho durante 10 minutos e aproveito a água e por que a casca de ovo? porque a casca de ovo tem potássio e contém cálcio e isso vai fazer com que o enraizamento dela vou pegar outro aqui para você ver se torne muito mais rápido muito mais como é que eu posso dizer o processo muito mais rápido e com mais sucesso tá ok? espero que você tenha entendido bastante eu acredito que você entende porque você é uma pessoa muito inteligente e vai entender que o processo que você fazer muda é simplesmente só arrancar e abrir aqui e colocar em um bom substrato um substrato que ela goste e que ela ambiente porque ela está aqui fora justamente eu coloquei aqui fora para gravar mas ela fica lá dentro porque a flor de maio ela não fica nesse nesse ambiente que ela está aqui porque aqui é o sol e no sol ela morre ou seja mesmo que ela não morra ela nunca vai sair flor certo? ela nunca vai sair flor então ela tem que estar em um ambiente que fica lá dentro que é no meu jardim de verbo na sombra eu coloco essa daqui aqui fora mas ela fica debaixo aqui ó tá vendo? separadinha aqui debaixo do meu pé de acerola que aqui é uma meia sombra como eu faço todas as minhas mudas como eu estou fazendo essa da bougainville aqui também tá ok? então você procura aí uma meia sombra nada de sol um lugar claro tá ok? então esse foi o vídeo acredito que te ajudei aí Deus abençoe sua vida e até a próxima e aí Obrigado.